Ó meus amigos, está aqui na sombra o meu pai, aqui está ele ó Olhei aqui no meio dessas taquaras, aqui atrás, ó Ó o que eu vi aqui no chão, vou mostrar pra vocês agora Então vou pegar ali pra mostrar o que é aquilo ali, nem eu não sei o que é, vou ver Ó amigo, aquilo ali, vou puxar aqui ó Ó, você está vendo aquela coisa lá no chão, ó Aquilo ali ó, eu não sei o que é, vou ter um ferro aqui, vou puxar aqui Vamos ver o que é aquilo lá Ó aqui ó, esse coisa aqui, está vendo? Acho que é um casco de boi, um pé de boi Não, mas é uma coisa de cavalo, acho Vamos puxar aqui Aí ó Amiga, cansa aqui agora, ó Ó, um casco de cavalo Com ferro grudado Mas como é que o bicho foi perder o casco e o ferro junto Aí ó, já viu uma coisa dessa meu amigo? Um casco de cavalo e o ferro Olha só meu, eu já tinha visto o casco Mas com o ferro grudado Está vendo? Aí ó Essa é nova pra mim Valeu por ter assistido E até o próximo vídeo Até depois